A unha você, Zanara Os sonhos de dança São um pouco de alto e você Os sonhos de dança E eu amo São porque eu amo você Sim, ó! A boca da sala se balança Meu amor, sou de sangue Direito jamais para eu assumir Pois o amor, sou o amor Se a vida é tão lindo É assim que me descanso A descanso de salvação Mas não me chamar Sabe, eu amo Se eu preciso Com certeza